Olá pessoal, eu sou Romel Fernandes, diretor de ensino do Bernoulli e estou aqui para conversar com você sobre as dicas para o primeiro dia de Enem. Pode estudar até quando? Até a véspera pode. Até o sábado você pode estudar sem problema, comedidamente. Nada de ficar até tarde, lembrem-se, tem que se alimentar bem, dormir bem também é importante para guardar as energias para esse dia de prova. E cada aluno é de um jeito. Muitos alunos se acalmam é justamente com o caderno na mão, é lendo alguma coisa, mas de pouca intensidade. Você deve se preservar. A ordem mais comum é você não deixar a redação para o final, evitando assim correr o risco de não concluí-la. Então, faça a redação primeiro ou entre as duas provas. Pelo menos isso é o mais comum. E a prova de humanas e de linguagens? Qual fazer primeiro? Pois bem, saibam que a prova de humanas vale mais. É uma prova que tem maior valor. E também é uma prova mais bem elaborada, com mais conteúdo. Devido a isso, a minha dica é gastar mais energia com a prova de humanas. Fica então a ordem que eu aconselho a vocês. Redação primeiro, depois a prova de humanas e por último a prova de linguagens. Mas chama atenção, essa é uma questão pessoal. Por isso, se você já treinou, se você fez simulados, tem a sua ordem e é assim que você funciona, vai fundo. Do jeito que você treinou, é que tem que colocar em prática. A redação necessita de uma hora e meia. Você pode até fugir um pouco, gastar um pouco mais ou um pouco menos. Mas não longe disso, pessoal. Sobraram então quatro horas, que fica dividido assim. Duas horas para a prova de humanas e duas horas para a prova de linguagens. Observem que o gabarito está dentro dessas duas horas. Então, o ideal é uma hora e cinquenta para humanas, dez minutos aí, você consegue passar o gabarito. E para linguagens, da mesma forma, uma hora e cinquenta mais dez minutos. Dessa maneira, você completou as cinco horas e meia de prova. Claro que esses são valores aproximados, mas serve como referência. Não perca na próxima semana as dicas para o segundo dia. Boa prova para todos vocês! Boa prova para todos vocês!